Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. O vídeo de hoje serão objetos aleatórios. Eu acho que mais pra vocês deixarem seu like, se comentarem, gostirem, tá bom? Vamos lá. 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 Tóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquit Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, com o auxílio desse pincel, eu vou passar no papel tão carinho, no papel com pincel. Vamos lá. 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 Vamos lá.